E aí, voltamos com mais Total War Troy. Bom, no vídeo passado tínhamos entrado em guerra com os atenienses, né? Os troianos já declararam guerra contra nós no vídeo passado e a gente tá tipo sendo atacado por todo mundo, Tartânia e a porra toda, tá ligado? Vamos tentar fazer um acordo aqui de pacto de não agressão. Vamos tentar fazer uma aliança defensiva com um aleatório aqui. Hum, se bem que esse cara é meio instável, né? Eu ia querer fazer aliança defensiva com o Esparta. Não vou querer fazer aliança defensiva com esses aleatórios, não. Eu queria fazer com facções mais poderosas, tipo Esparta, tá ligado? Será que eu consigo? Não dá. Ítaca, Amazonas, Salamina, Micena... Nossa, por que que Esparta não gosta de mim? Grande Potência e Guerra contra Cori... Ah, Coríntio é uma facção que faz permuta com eles. Bom, depois a gente vê isso. É o seguinte, galera. A gente tem que voltar a fazer a lenda viva, né? Pro Aquiles ganhar mais bônus de manutenção e influência. Vamos lá. Confrontar esse aleatório aqui. O rival fica pálido como defunto quando é desafiado, blá, blá, blá. Rap faz uma oração e convoca os homens pra ajudar Aquiles. Ô, louco. Vamos lá. Ajax... Ajax? Caramba, a gente derrotou Ajax? E Protesilau. Vamos lá. Ah lá, lenda viva. Derrotamos todo mundo com Aquiles. Aquiles está sozinho. Provou a deuses imortais que é uma lenda viva. Nenhum desafiante ouse a contestar suas palavras. E todos estão maravilhados com sua valentia. Da Aká e a Anatólia, soldados questionam se a invencibilidade do herói não teria origem divina. Maluco? Com certeza tem origem divina. Bom, o custo das tropas diminuiu pra caramba porque a gente está com a habilidade lenda viva ativada, tá vendo? Então, influência menos custo. O que a gente liberou pra recrutar? Mais corredores de Guina e campeão de Fetia. Eu vou usar pelo menos dois desses no meu exército com Aquiles. Talvez eu use em outro exército, não sei. E Guerreiro de Clava Renomado. Olha só. Talvez eu tire. Eles têm classe de peso média. Olha, talvez eu use dois Guerreiros de Clava. Nesse exército aqui não vai dar pra usar. Tipo, se eu quiser usar dois desse aqui, eu fico sem... Eu vou ficar sem bronze, né? Vai acabar meu bronze se eu utilizar isso aqui. O custo de bronze do exército vai subir pra caramba. Acho que talvez eu recrute um. Deixa eu ver. É, menos cinquenta... Dá pra ficar com um deles. Dá pra ficar com um. E aí eu uso eles na... Na... Na linha de frente do exército aqui. Bom, vamos passar o turno, né? Porque a gente tá fazendo um cerco... Ah não, peraí. Tem essa sacerdotisa aqui pra fazer uma... Pra dar uma ajuda aqui. Oferecer um sacrifício aqui na hora da batalha aqui pra aumentar a chance de ganhar. Vamos lá. Vamos avançar aqui o turno e vamos ver o que que rola. Mudança no humor de Aquiles. Beleza. Perdi nível de culto com a Afrodite. Uma tempestade marítima ferrou essa região aqui. Mais ou menos. Bom, já temos exércitos troianos nas nossas praias aqui, galera. Isso é um problema gigantesco. Olha isso aqui. Heitor... Poli... Cara, como que a gente vai fazer isso aqui? Hum... Eu vou atacar aqui. Eu vou tomar essa região aqui pra mim. Não tem muito o que fazer aqui. Os troianos, eles simplesmente vão invadir essa região e não tem muito o que eu possa fazer. Vamos lá. Eu vou ter que manter uma guerra contra esses caras ao mesmo tempo que eu consigo defender a região. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho o que precisa. Nós temos chegado. Vamos lá. Esse daqui consegue vir pra cá? Talvez ele consiga, mas não consiga me atacar, né? Talvez ele consiga chegar aqui, mas me atacar, talvez ele não consiga. Hum... Recrutar um cara desse não vai ajudar porque eu preciso de bronze. Deixa eu ver. Aliança defensiva com esse maluco aqui? Vamos fazer uma aliança defensiva com ele? Se eu conseguir fazer... Fazer com que ele ataque os troianos... Putz, eu não consigo fazer com que ele ataque os troianos. Droga, hein? Eles estão bem aqui nessa região aqui. Vou tentar fazer eles atacarem Corinto. Pelo menos eu consigo manter os outros ocupados. Ah, tem uns caras aqui do outro lado que são aliados de Esparta. Eu vou ter que fazer uma defesa desses inimigos bem fodida, mano. Dá pra fazer paz com alguns deles e tudo. Mas se eu fizer paz, eles... Olha... Paz com Ilion, paz com Abantes, paz com Dardânia. E se eu fizer com Dardânia, porque eles são, tipo, muito fortes. Eu não queria lutar contra todos eles ao mesmo tempo. Eu nunca perdi conflito com Sord Warbirds. Esses caras são fracos. Meio que eles... Eles têm muito território, mas eles não querem tretar comigo. Vamos pegar todo o bronze dele. Vamos pegar, tipo, 500 de bronze. Pedra... 50 de pedra. Beleza, paz. Vamos tentar fazer paz com mais gente. Isso vai enfurecer os gregos, né? Mas eu preciso me defender. De alguma maneira. Ahn... Abantes. Ahn... Vamos fazer com esses caras aqui. Eu tô sentindo que eu vou ser atacado. 200... 200... Vamos tentar tirar comida dele. Deixa eu ver. Essa é a melhor opção no early game. Se a gente fizer muita treta no começo, a gente vai se ferrar. Caramba, mano. Que dificuldade de conseguir ouro aqui. Deixa eu ver madeira. 50... 30... 20... Ae, pronto. Acho que dá pra fazer paz com mais um idiota, né? Vamos lá. Abantes, tem dois territórios. Vamos fazer paz com eles. Me dá teu bronze todo aí, otário. Deixar de ser trouxa. Duzentão. Vamos lá. E ouro. Vou tentar tirar tudo dele, mano. É meu. Pronto, agora eu tô em guerra com quem? Eu ainda tô em guerra com, tipo, todo mundo, tá ligado? Tá. Eu ainda tô em guerra com Paris de Troia. Eu ainda tô em guerra com... Troia. Vamos ver no que que vai dar essa campanha aqui, mano. Talvez essa campanha vá pro caralho cedo logo, né? Talvez os troianos nos dê um trabalho ferrado aqui nesse começo aqui. Que não dê pra gente se defender direito. Vamos fazer o seguinte, nesse exército aqui... Eu vou recrutar essa unidade aqui. Dois desses daqui. Putz, a comida foi pro cacete agora, né? Deixa eu ver como é que fica. Não, a comida vai melhorar no próximo turno. Eu tô vendo aqui. Comida no próximo turno vai dar uma melhorada. Vai dar tudo certo. Vamos tomar essa cidade aqui agora, que a gente recupera bastante comida. Vamos lá. Ah, menos moral. Maldita sacerdotisa. Vamos lá. Vambora. Vou atacar aqui. Parece que eles fizeram uma defesa meio misturada aqui, né? E vou atacar aqui também. Já, já. Vou vir pra cá. Vou escalar essas muralhas aqui. Vou tomar essa parte de trás aqui da cidade. Vai ser minha. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Os demais vêm pelo meio. Eu vou escalar a muralha com esses espadachinhos leves. Eles são rápidos, então eles vão chegar bem rápido ali. Ah, lanceiro. Esses caras são fracos, né? Talvez eu consiga invadir por aqui. Fácil, fácil. Se eu invadir por aqui, eu vou vir direto por trás aqui e pegar esses azagareiros. Atacar esse general. Fazer uma baguncinha. Ou eu subo aqui no centro da cidade. I don't know. Talvez valha a pena levar um personagem pro centro da cidade pra tomar ali. Começou a pedrada, mano. Lá vai a pedra na cabeça da gente. O general, ele não é dos melhores pra cerco, né? Ele não vai junto com os personagens. Ele fica aqui. Vamo lá. Uai, não sobe? Agora tá indo. Agora as escadinhas tão indo. As escadas spawnam do cu do boneco, né? O boneco aperta um botão. Pum! Aí aparece uma escada no rabo dele. Dá pra acertar quem tá dentro? Será que táticas de matar general funcionam nesse cerco aqui? Vou mandar pedra no general dos caras, no arqueiro. Será que eu consigo acertar ele daqui? Acho que eu não acerto, não. Talvez eu acerte, hein? Vamo lá. Vamo escalar a muralha aqui. Ah, parece que eu vou tentar acertar o cara lá dentro. O portão tá aberto, mano? Que porra é essa? Deu aquele bug de portão aqui? Beleza, capturei uma torre. Não tem mais ninguém atirando. Os caras vieram pra fora pra impedir eu de quebrar o portão. Vamos atacar eles aqui. Oh, tá voando flechada no general inimigo ali. Tá morrendo ele. Tá funcionando aqui, os Slingers. Para os Acheanos! Tá funcionando. Ó a vida do cara indo embora aos pouquinhos. Com as flechadas que ele tá levando, ele vai fugir daqui a pouco. Fugiu. Ótimo. Será que esses caras não tão morrendo? Agora tá morrendo. Agora os lanceiros vão tudo morrer. Continua quebrando o portão. Boa, 30%. Tá indo. Vou atacar esse cara aqui, mano. Ah, o general voltou. Só que ele tá um pouquinho mais longe, general inimigo. Será que eu consigo matar ele? Boa, quebrei os portões. Acabou. Uma flechada, ele morre. Mais uma flechada, ele morre. Mais uma. Ó, 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 ó. Boa, boa. Já era, mano. Esse general não é muito bom pra cerco, mas definitivamente ele tá fazendo um trabalho bom aqui. Ataca aqui em cima. Aqui dentro vai tomar... Aqui dentro vai ser muito mais fácil de tomar. Ih, esses lanceiros tão perdendo aqui, mano. Ih, ganhamos aqui, ó. Batalha do portão, galera. Portão é nosso. Vou continuar atacando aqui, mas na verdade eu vou vir pra cá. Deixa eu vir pra cá, pra dentro com o meu general. Droga, cheguei muito perto aqui, sem precisar. Se eu conseguir passar meu general por aqui, eu mato alguém. Aqui a gente tá ganhando. Nossas unidades aqui são, tipo, muito mais fortes, cara. Ó, os caras perderam aqui a treta. Não tem como voltar aqui, maluco. Volta aqui. Ih, o cara atacando aqui. Beleza. Será que eu deveria lutar ou fugir, hein? Caralho, eu tô morrendo. Eu tô morrendo aqui. Ativa a aristia e corre, maluco. Vou ativar a aristia aqui, vou vazar, porque esse cara vai me matar. Agora eu vou meter umas flechadas nas costas do cara aqui. Esse tipo de cerco é bem difícil de fazer, cara. Vamos lá. Só flechada no kengo. Ó, o cara saiu do castelo aqui, que idiota. Agora que eu vi o cara burro. Matar os fundeiros aqui. O cara tá fugindo de mim? Qual é a impressão minha? Ele tá morrendo agora, né? Tá tomando umas flechadas, tá morrendo. Combat ready. Hungria for glory. Spears! Assim que eu vencer essa batalha, eu vou saquear essa cidade. Aê, pronto. Beleza. Acabamos com os tessalhos. Então, vamos lá. Eu poderia pilhar, mas não vale a pena, né? O ideal seria espoliar e ocupar pra conseguir exterminar os inimigos de uma vez. Vamos lá. E recuperar a comida. Machado. Olha o machado, cara. E destruímos os nossos inimigos tessalhos aqui. Desfaz isso aqui. Conserta aqui, conserta aqui. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que vir com esse exército pra cá, pra defender do ataque dos caras aqui. Eles com certeza vão vir aqui nessa cidade aqui. Não tem como defender ela a tempo. Mas é o que eu vou tentar fazer, né? Vamos tomar a região de Toricos agora aqui. Nem é tão difícil assim de tomar o lugar e o jogo fica dando a pavoro na gente com a barrinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Separei todo mundo aqui de um jeito que eu vou usar um charge de várias direções aqui, né? Talvez eu nem ataque de frente tão rápido assim. Vamos tentar aqui. Vou ficar aqui na árvore Pra poder charjar certinho ali E vou ter que acabar com os arqueiros inimigos, né? Que são o maior problema da gente Arqueiro aqui, aqui, aqui Ali do outro lado Ali do outro lado não vai ser problema, não Vamos charjar aqui Charjar junto aqui E acabar com os malucos ali Ou eu posso matar Vou matar esses caras aqui, mano Nos arqueiros ainda não tô acertando o meu personagem Vem pra cá Pra cá Vem pra cá Aqui a gente vai ganhar dos caras Só marteladão No que quebrar aqui No que quebrar aqui No que quebrar aqui a gente vai pra Puts, tá vindo os caras Amuçador pesado ali Aí fudeu, né? A gente vê o que faz aqui Vamos charjar aqui Aqui eu vou fazer fugir Aqui eu vou fazer fugir Aqui eles vêm reforçar aqui no meio Tamo ganhando aqui a treta, mano Ó, 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 ó Vai quebrar Caralho, mano Os caras não fogem, galera Tá morrendo a moral Vai lá pra cima Os caras não fogem, não Matar esse maluco aqui Matar esse arqueiro aqui agora Joga a lança aqui O Aquiles ganha esse duelo aqui Com esse maluco aqui Não ganha Ou ele vai perder Ataca ali Eu acho que eu ganho Mesmo estando com a vida um pouco baixa O Aquiles é bem mais forte Que esse maluco aqui Beleza, o Aquiles botou O Aquiles botou o cara pra fugir aqui Vou meter lança na raba dos malucos aqui E rezar pra dar um jeito Que isso, cara Vamos cercar aqui Acho que eu vou matar os dois generais Com o Aquiles Com a vida baixa ainda Vai lá, Aquiles Cara, tem alguma merda acontecendo, galera Que tu bota pra atacar E o boneco vai lá e troca de alvo Não sei o que tá acontecendo Corre, moda o escaramuça Beleza, pedrada aqui Vai atrás do cara, Aquiles Isso funciona Não Cliquei errado Aqui conseguimos Beleza, finalizei o cara Aqui a gente ganhou também Puta merda Vim pra frente Vim pra frente com os Slingers Piscagada Deixa eu recuar com o Aquiles Aquiles vai morrer aqui, cara Recua, Aquiles O maior guerreiro não pode morrer aqui Your warriors are rallying Move up Awaiting orders Onward warriors Awaiting orders Come back baby Toes beware Go at them Don't hold back Arqueiro dando muito problema, cara Arqueiro dá muito problema, cara Vamos pra cima dos caras aqui Você perdeu uma unidade Massacre them Spears Slay them Slay them To glory Beleza, ganhamos aqui Meu, que batalha fodida, cara As unidades de Atena São simplesmente As mais ignorantes do jogo Nesse Nesse modo Nesse começo aqui, né Não tem muita Não tem um balanceamento Essa porra direito Ae, botão pra fugir aqui Vamos lá Eu não sei o que é pior As unidades inimigas Que são, tipo, muito fortes Ou as minhas Que Que atiram E não dão dano Acho que as minhas São piores, né Meus Slingers São, tipo, muito fracos Atacca! Vá por eles Não se mantém Não se mantém Estrela Estrela Vamos lá Poder Poder Slingers Prontos Não vai pegar não, maluco Boa Os caras não param de voltar também É o inferno, cara Como a deusa dos caras deve ser Eles devem estar com Atenas no máximo Atena quase no máximo, né Eles ficam com aquele bônus nojento De defesa com unidade que tem lança, né Unidade que tem lança deve ter uma defesa roubada O filho da puta ativou a aristia Aí é foda, né Agora tá matando Cara, que batalha insana, velho Que merda Não era pra gente estar tomando tanto dano assim, não A gente tá ganhando isso aqui Não é pra gente estar perdendo O que que tá acontecendo, velho? I am mighty Vou matar esse cara aqui Agora eles estão vindo pra cima da gente Vitória, galera Cara, que batalha horrível Matamos o cara Maluco Eu perdi, literalmente, minhas melhores unidades Eu perdi meu campeão Eu perdi o guerreiro de clava Depois eu recruto mais, mas, cacete Que batalha difícil, cara Que batalha difícil Como é que eu vou fazer agora? Eu até posso recrutar mais, mas Puta merda Que batalha difícil Vamos lá Conserta isso aqui Ou que dá ouro Aí vai ficar faltando só a Tynar Que é a capital Recrutar esse maluco aqui, né Vamos lá, recuperar o que foi perdido, né Cacete, mano Que batalha foda E se preparar pro ataque troiano, né São duas coisas nesse vídeo aqui Que a gente tem que se preparar O ataque troiano Eles vão saquear nossas terras E vão tomar tudo da gente Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, mano Paz não é uma opção Fudeu Vamos passar o turno No limite Aquiles tá puto Vou deixar ele puto Vou deixar o Aquiles puto Continua puto, Aquiles Pode continuar com raiva aí Vamos vim pra cá Pra maratona Continuar vindo pra cá Os inimigos Foram pro outro lado De barco Esse aqui Vai tomar essa região aqui Não sei o que fazer Na real Até posso me defender dele fácil Vamos vim pra cá É só eu vim pra capital Se eu vier pra capital Eu até consigo me defender deles Não vai ter problema aqui Aqui eu não sei se eu construo alguma coisa Aqui acho que eu vou isentar Não, aqui não tem o que fazer não Vai dar merda aqui Ei que vai dar merda aqui Vamos fazer mais comida nessa região aqui Comida e crescimento Aqui também Ou aqui eu deveria fazer comida e recurso Foda que tirar satisfação Vai dar problema Vamos fazer só comida E menos crescimento aqui E a gente vai ter um bônus Duas vezes melhor aqui Bom Eu deveria fazer um terceiro exército agora né Parando pra pensar bem Deixa eu ver aqui Deixa eu ver minhas missões né As missões dão coisas boas Recrute um herói Beleza Vou recrutar que eu vou ganhar uma parada interessante aqui Foda que esse cara custa caro Vamos lá Vamos lá Dois gigantes E um fundeiro Acho que tá bom Dois gigantes e um fundeiro Vai ficar Vai ficar Esses dois exércitos aqui Mais esse daqui Pra defender Enquanto o Aquiles ataca Meu amigo Meu amigo Que surra que a gente levou hein Eu vou ter que ficar Eu vou ter que ficar Me curando aqui né Vamos passar o turno Ah o Heitor saqueou aqui Não tenho o que fazer não Espadachins Lanceiros Deixa eu dar uma olhada Vamos tentar matar o máximo possível Dos inimigos Antes de Perder a batalha Vamos lá Vou manter meu pessoal aqui Botar os lanceiros aqui Todos os espadachins Estão vindo por um canto E todos os lanceiros Por outro Engraçado que o general inimigo Já tá sem HP Um pouquinho né Eu acho que eles se encontraram Com algum exército inimigo No meio do caminho Lutaram e perderam vida De um turno pro outro né Fica aqui Faz duas linhas Fica aqui Olha a armadura desse cara Que diferente O elmo dele Beleza vai dar certo Vai dar certo Ihihihi Eu não sei se os lanceiros vão Cara As milícias lanceiras São fracas Agora que eu tô vendo Foda que tem muito Tem muito inimigo No que eles Charjarem a gente Eu charjo eles Vai ser assim Vamos se esconder aqui No meio do mato Que a gente consegue Pegar esses caras aqui Tá vindo Tá vindo mano Ó o bicho vindo Vou meter pedrado aqui Aqui eles vão perder Muita gente vindo Atira Desgraçado Boa Tá morrendo Bastante gente Aqui Ó os caras aqui Ó esse cara aqui Dando a volta Beleza Beleza vamos atrás Caralho Os espadachim Deram a volta Cara Olha isso cara Vieram em cima Do meu personagem Dos meus carinhas Aqui Porra Tá de sacanagem Né jogo Vem atrás de mim De novo Tem mais o que fazer Aqui Vamos charjar Aqui Não vai morrer Muito não Eles estão Indo atrás Do meu Do meu grupo Aqui cara Se bobear A gente ganha Deles na troca Mas não queria Não Queria continuar Atirando Fizemos fugir Aqui E aqui já era Passou 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 aqui Os espadachins Vamos lá Vamos dar suporte Aqui A gente até conseguiria segurar Mas São muitos Aí é complicado Quando é muita gente O negócio é complicado Aí não rola Eu até consigo matar O general deles Na porrada Se demorasse Se demorasse muito mais tempo Se demorasse um pouquinho Mais de tempo O cara morria Vai morrer o cara Esse cara vai morrer ainda Se eu conseguir matar Esse cara Vai valer a pena A batalha Aqui Não vai dar Mano Ei Morreu Eu vou matar ele Eu vou matar ele Pronto Derrotamos o herói inimigo A gente não vai ganhar Mas Pelo menos O exército inimigo Não vai ter mais O mesmo cara Liderando Foi uma boa batalha Derrota acirrada A gente perdeu Ainda matou o cara Pena que eles vão conquistar O Settlement Maldito Ares Me abandonou Eu poderia fazer um cerco Em Atenas Agora Deixa eu ver como é que é a cidade Puta que pariu A guarnição da cidade É a mais poderosa Que tem mano Não tem nem como Recrutar muita gente Aqui Cara Vamos fazer aqui Uma Vamos emboscar Os caras Defender Nossa mano É que eu vou defender Isso aqui Cara Vamos lá Vamos vir pra cá Vim pra perto Da árvore Aqui Com esse exército Pequeno aqui Vamos fazer coisa Coisa Shenanigans Emboscada Emboscada Pra poder prejudicar O amigo ali Pronto Vamos vir aqui A mulher Vem até aqui Não vem Vamos lá Colocamos Pavor No coração Cadê o próximo exército Ah Eles tão brigando Aqui ó Esses caras tão brigando Aqui com o Heitor O Heitor não vai conseguir Tomar as terras Aqui de baixo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aqui tá A ordem pública Tá ok Aqui tá Indo pra merda Aqui já era Eu vou desfazer isso aqui Vou fazer Ordem pública Mas já era Aqui Vai revoltar Olha Eu não consegui Fazer a total conquista Do lugar Vai revoltar Daqui a pouco Pontos de habilidade Olha Isso aqui é bom Só que Buffar exército É útil Vamos passar o turno De novo Já já A gente ataca Esse cara aqui Emboscada falhou É um filho da puta Né Agora Consegui Emboscar Esse exército Aqui Beleza Ok Cadê o exército Inimigo Então Tem esse aqui Pequeno Vamos voltar Pra cá Pra defender Aqui Cadê Pra onde é Que o cara Foi Parece que o cara Fugiu Pra algum lugar Vou tomar De volta A cidade Aqui É minha Beleza Troianos Os caras Parece que foram Pro lado Ali Desapareceram Aqui Conseguimos Tomar a cidade Deles Aqui Fácil Fácil Vamos lá Ordem Pública Aqui Vai falhar Miseravelmente Já vai Revoltar Daqui a pouco Eu acho Que eu vou mandar Esse exército Pequeno Pra lá É o jeito Um exército Pequeno Pra conter Farsala De se revoltar Contra nós E Atenas Perdeu Uma batalha De emboscada Pra nós Vamos lá Vamos lá Upgradezinhos Olha Tesouros Após Batalha Vamos pegar Defesa Corpo a Corpo Pra todo Mundo Vamos pegar Vamos fazer um Cerco Fazendo um Cerco Aqui A gente Impede O inimigo De ter Exércitos E a gente Consegue Vencer Eles No campo De batalha Meu amigo Que loucura Vamos esperar Esse ataque Aqui Tancar O porradão E é isso Decreto Mais um decreto Que o jogo Tem Depois que a gente Perde um assentamento Vem um decreto De volta Munição do herói Alcance Do herói Vamos pegar Munição Pro herói Pra ficar Atirando Pra sempre E vamos vir aqui Atrapalhar O inimigo Talvez Eu deva Fazer Uma Hecatumbe Pra Ares Eu não Tenho Não tenho Como Droga Bom Vamos passar Esse cara Vai atacar A gente E a gente Defende O exército Do cara Tava escondido Esse tempo Todo E eu Não vi Qual o problema Desse jogo Cara Olha lá Bandidos A solta Em façala Aí é foda Né mano Instigar O povo Não intervir Vamos instigar O povo Eita Porra Os caras Se uniram Contra nós Os Dardanios Bom Seguinte Profecia Do fim No cara Ali Não Oração Do pavor Não sei Vamos acabar Com esse cara Aqui Acabar Com esse exército Desse babaca Aqui Correu Sabe o que vai acontecer Aqui Isso aqui Se eu não tivesse Dois exércitos Mano Pera aí Pera aí Esse jogo É muito troll Esse jogo É troll demais Vamos lá Esse jogo É muito troll Se eu não tivesse Dois exércitos Esse inimigo Ia ficar indo Pra um lado Pro outro Eu ia ficar Perseguindo ele O jogo todo Eu não ia conseguir Dar conta De pegar o cara Beleza Matei todo mundo Porque eu sou mal Vem pra cá Dá um debuff Ali no maluco Ah lá Profecia Do fim Sucesso Talvez ele pare De agir Durante um turno Vamos consertar Aqui Odeio quando os caras Quebram as coisas Mano Isso me deixa puto E aqui não tem o que fazer Mano Vai revoltar Aqui eu vou perder Farsala Eventualmente Vai revoltar Eu não tenho como Defender esse lugar Ah eu até tenho como Vamos lá Eu queria tomar Atenas nesse episódio Ainda Se defender Dos troianos A gente já conseguiu Esse exército aqui Não vai conseguir Tomar nossas terras Não Vencemos Todo mundo Vamos passar o turno Mais uma vez Talvez os troianos Vão nos atacar No campo de batalha Humilhar os mortos Estrutura danificada Não tem como Consertar O jogo Vamos lá Olha isso O exército Que se revoltou Atacou a gente Que trouxa Acontece a revolta Os caras atacam a gente E perdem Beleza A cidade revoltou Mas eu consegui Segurar aqui O ataque dos caras Já mata aqui Acabou Beleza Agora a gente Consegue segurar Aqui a cidade Impedindo ela De se revoltar Novamente O Heitor Tá bem aqui Olha que safado Vamos ficar aqui Esperando ele Esse cara Vai tentar atacar a gente Mas eu tô aqui esperando Cara Que Campanha Louca Não é fácil Jogar de Aquiles No early game Quanto as pessoas Pensam A IA A IA Consegue Foder sua campanha De um jeito Mano Será que eu consigo Fazer aliança Com alguém aqui Não consigo Mano Salamina Será que a Jax Não faz não Não tem como fazer não Ai cara Deixa eu ver Deixa eu ver os acordos Rápidos aqui Não tem nenhum Cara Nenhum acordo Rápido que eu possa Fazer Vou continuar matando Os caras de fome Aqui Matar de fome É o segredo Pra ganhar Essa merda Aqui Vamos recrutar Mais dois Espadachins Aqui Um bodoqueiro É isso Olha só O presente do faraó Quero pedra Pedra ajuda A dar upgrade Nos assentamentos E o cara Fugiu da gente Covarde Eu deveria pegar Meu exército E ir lá Pra cima dele E explodir Esse maluco Mas vamos vir aqui Vamos vir aqui E atacar Esses caras Aqui no próximo turno Com o Aquiles Aqui E acabar com eles Daria pra atacar Se eu já estivesse Próximo Aqui né Eu vou dar upgrade Na cidade Pra não perder Ela Eretria Ou eu dou upgrade Em outra cidade Vou dar upgrade Aqui na capital E rezar Pra não dar merda No próximo turno De novo Galera Deixa eu ver Um negócio aqui Não dá nem Pra consertar Isso aqui Não tem madeira Precisamos De madeira Madeira É o recurso Mais importante Não tem nenhum Lugar que eu possa Tomar aqui Que dê madeira Pra mim Deixa eu mandar Embora Esses caras Aqui Diminuir O custo Do exército Mantenha Esse maluco Aqui de boa Corintus Tá aqui Embaixo Ninguém Ataca Que merda Cara Vamos lá Vamos passar Agente Não movimentado Vamos sabotar O agente Inimigo Aqui Fracasso Beleza Ela upou De nível Ainda Vamos lá Vamos passar Beleza Tentar sabotar Esse merda De novo Sucesso O cara Fica indo e voltando Tá enchendo Muito o saco Já Chegamos aqui Vamos lá Acho que dá pra atacar Vitória incontestável Beleza Vamos perder Dois lanceiros E um gigante Vai perder vida Sem problema Prove Seja Cara Eu tenho que dizer Um negócio Eu vou espolhar Essa merda Escudo de Perseu Cara Assim É Mano Esse jogo Conseguimos destruir Atenas Finalmente Mas vou dizer Um negócio Pra vocês Esse jogo Leva a gente Pro limite Cara Eu estou No limite Eu não estou Suportando mais Não Cara Pra cá Não Bom Eu vou encerrar Por aqui Galera A gente se vê No próximo vídeo Onde eu vou Estar defendendo Dos troianos E expandindo Aqui pra cima Pra magnésios Os caras Encherem o saco E a gente vai Liberar cavalo Cavalinho Fui Tchau 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 Tchau, tchau.